O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais muito longe de sua cidade Não pulsou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele modificou o mundo inteiro Ele revolucionou o mundo inteiro Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Ei, irmão, vamos seguir com fé Tudo que ensinou o homem de Nazaré Tchau, tchau!